E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a BR Mouse Par, BRML3. Que história é essa que o ativo está gerando um risco de ganho de 3,5% a 7% em uma semana? Onde é que é o ponto de entrada? Onde é que eu coloco o meu stop loss? Onde é o meu alvo? Ou quais são os meus alvos? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, não sem antes de me apresentar. Fala povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor, eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal O Sócio em Ação. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, essa é a oportunidade, vai, se inscreve aí, eu vou esperar você. Já se inscreveu? Lembra de ativar o sininho de notificações, é importante. Dessa maneira você vai ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal ou que eu iniciar uma live. E eu tenho feito live todos os dias no fechamento de mercado, a partir das 15 para 5 da tarde. De segunda a sexta, claro. Aproveita também para deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, o seu curtir. Não vai cair o seu dedo, cara, se você fizer isso e você ajuda o canal. Eu te dou certeza, não vai cair o seu dedo, pode deixar o joinha aí. Agora, se você não deixar o joinha, eu já não posso garantir nada. Pessoal, aproveita também o espaço dos comentários para deixar as suas dúvidas aí. E também para participar daquela pesquisa que eu estou realizando, para saber de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo, no intuito de conduzir materiais, produzir materiais direcionados para a realidade de vocês, para as necessidades de vocês. Show de bola? Dito tudo isso, eu preciso te lembrar que eu não cobro nem um centavo pelo material que eu tenho postado aqui no YouTube. No entanto, se você quiser colaborar com o canal, de um real ou um milhão, qualquer valor, vale muito a pena mesmo. Você me incentiva a continuar gravando novos vídeos. E eu vou deixar aqui na tela para vocês. Colabore com o canal através do Pix, pelo QR Code que está aqui na tela, ou pelo e-mail, colaboresim.com Para me seguir nas mídias sociais, arroba o sócio em ação para todas essas mídias aí. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos lá então, sem muito larará, disclaimer na tela para te lembrar que eu não estou aqui para te dar call de compra ou de venda de nenhum ativo. Meu intuito aqui é te incentivar a analisar os gráficos. Pega lá o call que a tua corretora deu ou que o analista deu e traz para o gráfico para entender se ele está cumprindo com aquilo que você acredita que é importante para você operar um ativo. Quero te lembrar que a data da gravação desse vídeo é dia 4 do 4 de 2022 e a postagem é provavelmente entre os dias 9 e dia 10 do 4. Então, te lembrando, esse é o quadro Prevendo o Passado das Ações. Se você quiser saber quanta antecedência, quais ativos eu estou operando, link está na descrição para você participar do quadro Prevendo o Passado das Ações. Lá, na sexta-feira, toda sexta-feira, eu faço uma live mostrando quais ativos eu vou estudar e o porquê que eu estou estudando eles. E também já separo quais ativos eu vou operar durante a semana e na segunda-feira antes do Mercado Abrir. E no máximo, eu posto todos esses ativos lá para o pessoal que quiser entender a minha carteira e de repente... Operando o gerenciamento de risco dele, eu queria operar esse ativo aí, mas por sua conta e risco, beleza? O que é importante que você saiba? Eu sou investidor, eu não sou analista, então meu olhar aqui não é um olhar de um analista, é um olhar de investidor mesmo. Bom, dito tudo isso, bora lá para o gráfico e vamos falar da BR Mouse. O que me chamou a atenção do ativo? Pessoal, primeiro que o ativo vinha numa tendência de baixa, é claro e evidente, tendência de baixa e aí ele começou um processo de reversão dessa tendência e essa tendência foi revertida. E com uma coisa bem interessante, ele voltou, fez um belíssimo pullback aqui nesse espaço onde antes era uma resistência, que virou suporte e não deixou o ativo cair dessa linha. E agora mandou o preço para cima de novo e estamos para romper uma região de nova resistência. Então, temos uma oportunidade por aí. Esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção para esse ativo. O segundo ponto, pessoal, é que nessa micro tendência de baixa que ele vinha desenvolvendo aqui, ou nesse pullback que ele fez, olha só, fez o pullback aqui e a partir daqui houve o rompimento da média móvel de 80, da média móvel de 8 e da média móvel de 30. Rompeu tudo. Então, aqui caracteriza para mim uma tentativa do ativo de sair dessa tendência anterior que era de baixa e ir embora para uma tendência de alta. E o que foi interessante para mim aqui, que essa pernada em específico gerou esse rompimento todo aí. Mas agora aqui, esse candle aqui, ele rompeu a média móvel de 30, rompeu a média móvel de 8 e gerou uma oportunidade aqui. Qual é essa oportunidade? Esse candle aqui, ele está rompendo a média móvel de 8, acima da média móvel de 8 e da de 30 que estão bem próximos. E além disso tudo, ainda formou um, dois, três de compra. Então, o rompimento desse candle aqui gera uma oportunidade para mim, este. E aí nós temos mais que um dos meus sinais de entrada para operar esse ativo. Beleza? Então, vamos ver exatamente quais são os pontos de entrada, stop, enfim. Ponto de entrada, pessoal, a partir dos R$ 9,71. Então, rompeu R$ 9,71 aqui, na segunda ou na terça-feira, rompeu, a gente vai operar. Se, de alguma maneira, ele romper negativamente, a gente não opera. Ou na segunda ou na terça, se ele chegar a vir para cá, ele não rompeu o stop aqui, a gente não opera ele durante a semana. Então, vamos lá. R$ 9,71 ponto de entrada, nosso stop loss ficará em R$ 9,37. Para um prejuízo estimado de R$ 0,34 por ação ou 3,5% de prejuízo. Qual é o meu alvo nessa operação? R$ 10,05 para R$ 0,34 de rentabilidade por ação ou 3,5% de rentabilidade. Eu gosto de operar 100% de saída aqui. Mas se você quiser operar com 70% saindo aqui, aí você pega o seu stop loss que antes estava aqui, sobe ele para os R$ 9,71 e vai operar o segundo alvo. R$ 10,39 é o segundo alvo para R$ 0,68 por ação de ganho ou 7% de rentabilidade. E acredito eu que dentro dessa semana. Pessoal, então está aí. Foi isso que me chamou a atenção para operar esse ativo. Sexta-feira para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo ou no sábado ou no domingo, na sexta-feira eu já mostrei o resultado da carteira dessa semana com esse ativo aqui. Então, me segue aí que vocês vão entender como funciona. Esse ativo eu já operei ele a semana. Como é que foi o resultado? Eu ainda não sei te falar porque eu estou gravando esse vídeo antes do mercado abrir na segunda-feira. Então, tem muita oportunidade por aí. Vai aí no grupo Prevendo o Passado das Ações. Lá você vai ficar sabendo com antecedência quais ativos eu separei para estudar e quais ativos eu separei para operar. Desses ativos que eu estudei, quais eu vou operar durante a semana. Lá no grupo Prevendo o Passado das Ações, você vai saber com antecedência. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maneira em que foi analisado o gráfico. Rapidinho, uma análise bem rápida e você já opera segundo os seus sinais. Não precisa operar igual os caras estão pedindo para você operar. Operar de acordo com o teu gerenciamento de risco, com os teus sinais de entrada e o teu psicológico. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. Colabore com o canal. Me acompanhe nas mídias sociais. E zaz! Deus abençoe cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.